No final de O Clone, Zoraide vai fisgar o marido que sempre sonhou. Nos últimos capítulos do folhetim, Ali a pedirá em casamento de surpresa. A ex-babá de Jade vai ficar tão chocada que vai desmaiar de emoção. Saiba tudo o que vai acontecer no Vale a Pena Ver de Novo com o Notícias da TV. Já deixe seu joinha e se inscreva no canal pra não perder nada! O personagem vivido por Estênio Garcia vai tomar a decisão após enxergar que Zoraide é a única mulher que gosta dele de verdade. Mesmo sendo marido de outras três muçulmanas, o homem não tem amor por nenhuma delas. Ele, então, ficará pensando sobre a ideia do casamento e esconderá isso até de suas mulheres. Animado, o personagem vai reunir sua família e contará sobre o pedido na frente de Zoraide. Você aceita? Vai perguntar o marroquino, deixando a mulher sem palavras. Nervosa, a noiva vai desmaiar de emoção e acreditará que seu patrão lhe fez uma brincadeira de mau gosto. Ali, no entanto, vai mostrar que realmente se importa com ela e oferecerá um dote generoso pra sua família. Alguns dias depois, a dupla terá um casamento luxuoso, cheio de convidados ilustres. Depois da festa, a personagem vivida por Jandira Martini vai transar pela primeira vez na vida. Apaixonado, Ali vai se declarar pra mulher. Não há balança que pese meu tesouro. O primeiro olhar, vendo os olhos da amada, é como o espírito sobre a face das águas, que deu origem aos céus e à terra, dirá o homem emocionado. O noivo feliz ainda pedirá a Alá que abençoe a união com a sua nova mulher. Faz com que ela goste de mim e me traga paz e alegria pra minha vida, vai finalizar. Quer saber mais sobre o clone? Então fique de olho aqui no Notícias da TV. Já ative as notificações pra não perder nada. Até mais, tchau tchau!